Oi pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham, pois é, a gente teve manobras políticas aí na Assembleia Legislativa, o Parlamento Estadual, aqui no Parlamento Federal também teve manobras políticas, tudo isso para conseguir mais poder, para conseguir mais capital político. Aqui na Câmara dos Deputados, deixa só eu contextualizar para vocês, foi formado um novo bloco parlamentar. Bloco parlamentar são alianças formadas entre vários partidos políticos, eles elegem um líder e passam a apoiar todas as decisões desse líder. Para vocês terem uma ideia, até hoje de manhã, o maior bloco parlamentar era formado por 142 deputados, basicamente do MDB, PSD e alguns outros partidos menores do chamado Centrão. Esse bloco parlamentar foi responsável, inclusive, pela derrota do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na reinstalação das comissões mistas. A gente vem trazendo aqui já há algumas semanas que Arthur Lira não queria a reinstalação das comissões mistas e parlamentares, principalmente desse bloco, foram responsáveis por trazer novamente essas comissões. Pois bem, ali nos bastidores, Arthur Lira se reuniu com alguns aliados políticos, inclusive partidos também do chamado Centrão, que não concordam muito com o MDB e PSD, e ele formou hoje um super bloco parlamentar. 175 deputados passam a apoiar um dos maiores aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, agora, Lira mostrou mais uma vez a força que ele tem naquele prédio ali atrás, o Congresso Nacional. Sobre esses assuntos de bastidores, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. 175 deputados. Essa é a quantidade de parlamentares que, a partir de agora, fazem parte do maior bloco parlamentar do Congresso Nacional. O grupo reúne nove partidos, de centro e de esquerda. São eles, PP, União Brasil, Patriota, Cidadania, Solidariedade, PSDB, PDT, PSB e Avante. As tratativas do novo bloco parlamentar começaram ainda no início do ano. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, foi quem articulou a adesão dos partidos. O novo bloco foi anunciado em coletiva de imprensa. Segundo o deputado Elmar Nascimento, a maior parte dos parlamentares está alinhada com governo federal. Para proporcionar um protagonismo maior da Câmara dos Deputados, no sentido de fazer as coisas andarem, ajudar o nosso país a se desenvolver, estabelecer uma base que dê segurança jurídica. Isso fez com que líderes de partidos que, embora historicamente tenham sido antagônicos em vários estados de federação, inclusive no país, tivessem a disposição de conversar entre si, colocando todas essas questões de lado, no sentido de construir um bloco majoritário na Câmara dos Deputados, que nos desse condições para poder estabelecer uma pauta na casa que dê as respostas que o nosso país precisa. As discussões sobre a formação desse novo bloco se encerraram hoje de manhã, durante uma reunião na casa de Arthur Lira. Nos bastidores, a conversa é que essa criação é uma resposta à formação de um outro bloco que contém 142 parlamentares. As duas formações revelariam uma disputa de poder dentro do chamado centrão, aqui na Câmara dos Deputados. Os blocos são uma espécie de parceria entre partidos e servem para ganhar mais capital político no Congresso Nacional, como a presidência de comissões especiais e mistas, por exemplo. Neste ano, o novo bloco será presidido pelo deputado Felipe Carreiras, atual líder do PSB na Câmara. A presidência vai ser trocada a cada dois meses. O deputado Elmar Nascimento é o próximo a liderar o grupo. Que terá, nesse colegiado de líderes, o furo de discussão e de decisões, sempre pensando nos superiores interesses da população brasileira. E, para isso, decidimos que esse colegiado tomará as decisões e que será coordenado por um rodízio de líderes a ser iniciado, por líderes experientes, compromissados nessa casa e que estão mais afinados com o governo, no sentido de que as pautas prioritárias do nosso país, que se constituem as medidas provisórias que estão aí em tramitação e alguns projetos de lei com urgência constitucional, sejam tocados por essas pessoas. Bom, numa estimativa que a gente fez aqui no bastidor, foi revelado que cerca de 70% desses 175 parlamentares desse super bloco concordam basicamente com todos os projetos do governo federal. O outro bloco parlamentar, de 142 parlamentares, também tem a maioria que concorda com o governo federal. Isso aponta que a briga não é com o governo, não é com o presidente Lula. A briga é interna mesmo. Quando o bloco parlamentar é maior, ele consegue mais capital político, ele consegue indicações, por exemplo, para comissões mistas ou então para análise das medidas provisórias. Isso faz com que a capacidade de negociação com o governo federal aumente. É no sentido de eu apoio o seu projeto se você liberar tal verba. Eu apoio o seu projeto se você liberar tal cargo em algum ministério, em algum órgão, alguma autarquia federal. Então, realmente, é uma disputa interna ali no Congresso Nacional para conseguir mais capital político e mais poder de negociação com o governo federal. Arthur Lira, mais uma vez, sai vitorioso.